Oi, gente! Oi, gente! Nós estamos aqui, o MPN Squad está aqui com o Na United! E a gente vai fazer um desafio super incrível. Como que é, Igor? Conta pra gente. Bom, eles vão ter que escrever características ou segredos deles e depois a gente vai misturar os papeizinhos aqui e eles vão pegar um papelzinho e eles vão ter que tentar adivinhar quem escreveu aquilo. Vamos lá? Let's ride! Let's ride! Mix, mix, mix! Balança, balança! The first one is... Let's go! I hate yellow, but it looks really good on me. Eu odeio amarelo, mas fica muito bem, muito bonito em mim. Quem é? Ok, peraí, eu sei exatamente quem isso é, mas... Oh, todo mundo sabe exatamente quem isso é. Vamos todos votar juntos? Ready? Ready? 1, 2, 3! Yellow! Ah! 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 Oh, my God! Ok, gente, ela tem, ela tem, ela tem os motivos dela. She got the reasons. She got the reasons. She got the reasons. Here we go! Next one! Eu amo assistir desenhos quando eu tô pegando no sono, quando eu tô indo dormir, é isso. Eu também conheço esse. Ninguém sabe? Reion sabe tudo! Reion sabe tudo! Reion sabe tudo! Ok, é Sina, é Sina. Ela conhece bem o grupo, né? Eu quebrei os dois joelhos andando de bicicleta, de motorcicleta, quando eu tinha 10 anos. Você sabe? Agora eu tô pensando. Eu não sei quem é esse. Eu definitivamente sei quem é esse. Eu não sei, eu não sei. É Noah? находится Noah... Eu não sei quem é Josh. Você pensa Josh, você pensa é Noah? Eu tenho uma pergunta... É Noah! Eu acho que é Josh! É Noah! É Noah! Oimal! Bailey acertou, Bailey acertou. Bailey está correta. Não é? Não é? Joss? Joss? É Bailey! É o que? Quem é gente? Conte para mim! É o que? É o que? É o que? É o que? Eu rompí duas minhas costas quando eu era pequena. Não! Eu rompí uma motocicleta. Como você era? Quando eu era 10. Tem uma motocicleta de criança que é muito lento. É muito lento. Eu rompí duas minhas costas porque eu rompí. Aventureira! Eu amo! Eu tenho 5 nomes. 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 Quem será? Ok. Sofia, Sonia, Sofa, Sonichka, Sofia, Sofia... Mas não é eu. É outra coisa. É ela. Mas eu disse 3, não 5. Eu tenho 3! Parece que é 5. É 3! É 3! É 3! Desculpa! Meu erro, Jolene! Quando eu estava na 7ª, eu cheguei na escola para pular bananas congeladas em uma pedra. Ah, ok. Então eles me esqueceram para pular bananas frasas? Sim. Quando eu estava na 7ª, eu cheguei na escola... Não, não, não. Off my deck. Let me see it. Let me see it. Let me read it. Eu não... I don't listen. I don't know. When I was... When I was in 7th grade, I skipped school to throw frozen bananas at a big rock off my deck. So, they're throwing off their deck. This group that would do that would be Bailey. Is it you, Bailey? I'm Noah. It's either Noah or Bailey. Should we vote? Should we vote? I think it's Bailey. I think it's... Listen, listen. It would be me because they didn't have grades in English. but they put years. It's vote in Noah. It's vote? I think it's Christian. Bro, why you guys think I'm going to vote Noah? I think it's Christian. It's Noah. You don't even do that. You're too classy. Christian would never throw frozen bananas off his deck. It's Noah. It's Noah. Wait, who has a peck, Noah? Pela carinha dele, é ele. Pela carinha dele, é ele. It's not me. It's not me. It's not me. It's not me. Who? Peanut! Peanut! No. Josh? I'm not. I'm not. Shivani? Josh! Josh! Engano. I skipped school to throw frozen bananas at a rock of my head. It is actually what he would do. Because I, okay, we had so many frozen bananas in our, in our freezer, like, so many frozen bananas. But my mom always is like, we're going to make a pie out of it, we're going to make a pie out of it. And we never did. Never. So we had so many frozen bananas that I've gone bad and I just took them all and I threw them off my tank at a rock and watched them explode. Okay, you have the reasons. That's funny. Oh. I have to, oh. 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 It's so difficult. I hate snakes. It was a quote. I hate snakes. I hate snakes. I think everybody hates snakes. Maybe it's Shivani. Maybe it's Shivani. Ina. Maybe it's Ina. 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 No? I love Medusa. I love Medusa. Maybe. Maybe it's Jolene. I have a feeling it's Shivani or Jolene. Sofa. Sofa. Oh, Sofa. Sofa. True. Sofa. Yes. I have a friend of mine. It's Tina. It's Tina. It's Danny. It's Danny. It's Noah. It's me. Everybody. I hate snakes. I don't know. 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 Next. Proximo. I was in a car accident. I just tive no... Acidente de carro. Acidente de carro. Annie. 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 He. She was not very good with me. She was not very good with me. Sabina. Bianca. Bianca. I don't write. Who already... Who already... Christian have a back. Who already had a back. Christian. We're Vênia. We're Vênia. We're Vênia. We're Vênia. No. It's En. It's Annie. It's Shikani. It's En. It's not me. It's not me. It's Hina. It's Hina. Say it if it's you. One, two, three. It's Hina. It's Hina. Ah, ok. Eu fui mordido por uma abelha no mesmo lugar em menos de duas semanas. O que vocês sabem? Eu falo sobre isso todo o tempo. Eu não tenho um segredo. Toda vez que eu pensei, eu não sei. Quando você pensa, eu já falei. Minha mãe foi uma... Eu conheço uma. Sim, eu conheço uma. Minha mãe foi uma actriz moderna antes de me chamar de mim. Não. Não? Não, ela é um médico. Jolie. Oh, sim. O que? O médico? O que? Ela é uma mulher? Está falando que a mãe dessa pessoa é uma modelo ou atriz antes de ter essa pessoa. Você me disse que era a sua mãe. Você não sabia que era ele. Ele tinha me contado. Você não pode mentir, Christian. Você não pode mentir. Todo mundo sabe isso. Literalmente, todo mundo sabe isso. Foi o primeiro que ele nos disse. O primeiro que ele disse, Meu nome é Christian. Minha mãe foi uma modela famosa. Essa é uma modela. Não. Ai, isso é triste. O que? Isso é triste. Isso é triste. O próximo. Just one of my two kidneys is working. Just one of my two kidneys is working. Just one of my two kidneys is working. It's mine. Just one of my kidneys is working. Just... O que é kidneys mesmo? Esqueci. Do you know what is kidneys? Oh my God, you're fine? You're fine? Escreveram assim, gente. Apenas um dos meus dois rins estão funcionando. Drink water, kids. Drink water and be healthy. Bye. Sabina. Boom. The next one. I never traveled by plane before Night United. I've never traveled by plane before Night United. Did you like it? Yes. I've never been in a plane. It's the last one. It's the last one. O último, gente. Bailey. Quem sobrou? Sobrou alguém? Bailey. I was... No, I'm... I'm okay. I don't know. What is this? I'm bad for a second cousin. What is... I can't translate this. Ele é o primo de segundo grau do Badshah. I already know what to say. O Badshah. O Badshah, se vocês já assistiram aquela música How We Do It. This is How We Do It. É aquele cara que canta o rap. Ele é o Badshah. Eu não sei por que ele tá falando. Não é verdade. You can't lie, Bailey. Era mentira, gente. Tava mentindo. Bailey tava mentindo, gente. E foi isso. Então eu quero agradecer o pessoal. Thank you so much, Night United. Thank you so much. You are excited to perform in MPN. Yeah. It's gonna be amazing. Yeah. Então... We're gonna kill it, baby. Just you wait. It's gonna be incredible. Então é isso. Se inscreva no canal. E se esperem mais coisas muito legais aqui nos canais da Nick. Vai ser incrível. É isso aí, galera. É isso aí. Valeu, Nick. Beijo, prazer. MPN Squad na área. E aí